Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para fazer uma análise bem tranquila da Log Commercial Properties, da Operação de Gestão de Propriedades Logísticas e Galpões Modulares, a gente acompanha ela desde o spin-off de dentro da MRV, é uma operação que eu tenho no postfólio há bastante tempo, uma operação alinhada com a tese crescimento forte e o peso do crescimento por alavancagem visto na operação, isso desde o segundo trimestre de 2022, a gente tem uma melhoria considerável contra o trimestre anterior, o que é bem positivo, está alinhado com a estratégia, desculpa, desde o terceiro trimestre, alinhado com a estratégia de crescimento agressivo, onde a gente tem justamente um aumento da alavancagem para a construção de mais galpões de uma forma agressiva, de forma a tomar mercado com velocidade, com níveis mais altos de juros, o que acaba justamente aumentando fortemente a despesa financeira e, por conseguinte, pressionando tanto o lucro líquido quanto o FFO, Funds From Operation, que basicamente é a forma de ler fluxo de caixa nesse tipo de operação, não preocupa at all, de forma alguma. Gestão reconhece o cenário mais tenso, o cenário que exige um pouco mais de conservadorismo, sem clareza ainda com relação ao cenário fiscal e, por conseguinte, definição de juros futuros, então a gente tem a gestão adotando uma postura mais conservadora, especialmente no primeiro semestre de 2023. O CAPEX, os investimentos, serão feitos com base na reciclagem de ativos, de modo que a reciclagem de ativos vai determinar a intensidade maior ou menor desses investimentos, dado que a gente tem uma redução da liquidez dos ativos que eles pretendem trocar, vender e por aí vai, vender para justamente construir outros, nesse sentido, trocar. Então a gente tem justamente a possibilidade de uma redução no nível de investimento, ainda assim vale pontuar que a gestão vê uma boa liquidez para os ativos para reciclagem, com possibilidade, inclusive, de fato, relevante vindo aí logo, logo. Então a gente tem não aquela demanda forte que se tinha por operações deles como anteriormente, onde eles recebiam proposta de compra de ativo ali sem nem ter questionado ninguém, mas a gente ainda tem uma possibilidade bem interessante aí de liquidez dos ativos, gerando reciclagem e possibilitando a continuidade agressiva do crescimento nesse ano. Mas a gente tem que observar isso à medida que as coisas vão acontecendo. O EBL total da log e evolução com o potencial na sequência e na tela, só para a informação de vocês, o projeto todos por 1,5, com 92% do Land Bank já adquirido. A gente passa a vacância e a inadimplência que continuam muito positivos, então aqui só para constar aqui na análise, mas não é nada que chame a atenção, a vacância em 2,6%, a inadimplência estável em 0,6% nos últimos 12 meses, virtualmente zero, definitivamente não é um problema. Quando a gente olha o cronograma de vencimentos, a gente tem, como no trimestre anterior, 83% com vencimento acima de 12 meses por receita, então novamente nada diferente do que a gente tem visto, e demonstração consistente da capacidade da empresa em renegociar e realocar espaço, tendo repassado inclusive nesse ano de 2022, inflação mais 2% nos contratos, então bem interessante, vem a capacidade, a possibilidade de repassar ainda durante o 2003, pelo menos a inflação, então estamos aí bem alinhados com a operação rodando, azeitada como sempre. A base de clientes com distribuição por setor na tela, a gente vê a continuidade de uma diversificação sempre muito forte, muito positiva, a concentração de 20,5% em apenas um cliente, ele se refere exclusivamente ao caso da Amazon, que foi comentado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como dito, não preocupa, americanas com locação relevante ali, com relevância de 3,4% da receita, não é nada que seja um grande problema, e até agora, sem qualquer atraso, como dito, aí na lateral explicadinho bonitinho. O quadro novo de motivo de locação com a log, mostra justamente a qualidade da operação, então o Flight Quality é fuga para a qualidade como motivo mais relevante, mostrando justamente o quão positiva é a forma de gerir a operação que a gente tem aqui. O do Diligence, mais do mesmo, está extremamente consistente, com forte crescimento, com os efeitos da alavancagem no resultado líquido, ou seja, lucro líquido e FFO, parte do processo de crescimento agressivo, ainda assim com melhora quando eu olho versus o trimestre anterior. A gente vai perceber com o tempo se isso é mais sazonal ou se é efetivamente uma melhora contínua à medida que o tempo vai passando. Receita líquida, com o crescimento de 65,3% versus o mesmo período do ano passado, quando eu falo locação, 62,9% quando eu falo completo, o EBITDA proveniente das atividades de locação sempre, 50,17% de crescimento, forte crescimento com uma queda de margem que vai de 79% a 73% versus o mesmo período do ano passado. Então, 79% no mesmo período do ano passado, 73%. Agora, então, um delta espremido ali. FFO, com uma queda de 19,13% versus o mesmo período do ano passado, aqui eu acho que vale a pena ressaltar o crescimento de 32,36% versus o trimestre anterior, que leva a margem desse trimestre a 44% versus 89% do mesmo período do ano passado, sem alavancagem, mas muito melhor do que os 35,5% do terceiro trimestre de 2022. A gente vê melhoria versus o trimestre anterior, apesar do impacto da alavancagem, que também ocorre com o lucro líquido, que tem uma queda de 20,6% versus o mesmo período do ano passado, e um aumento de 31,14% versus o período anterior, o que leva a margem de 88% no mesmo período do ano passado, sem alavancagem, para 43% nesse período, que é maior do que os 34,9% do terceiro trimestre de 2022. Então, resultado muito positivo, mesmo com a pressão sobre lucro líquido e Funds from Operations e o fluxo de caixa, que continuam robustos e com forte margem, a gente está falando de 43% de margem de lucro, não é propriamente algo que dê para reclamar. É basicamente um trade-off do crescimento, é basicamente o que me cobra é um crescimento mais agressivo para a tomada de mercado mais agressiva. E a melhoria versus o período anterior é bem-vinda, a gente tem justamente como comentado que observar o quanto disso é sazonalidade, de aumento de demanda no final do ano, ou se de fato isso é sustentável. Como a operação aqui tem uma relação mais de longo prazo e está sempre basicamente 100% locada, eu não acho que deva ser algo sazonal. A alavancagem continua estável, a operação pretende manter nos níveis atuais, como falado no trimestre anterior, financiando a continuidade do crescimento com reciclagem, sempre bom reforçar isso. Mesmo assim, reciclagem de forma conservadora, até ter mais clareza do cenário fiscal de juros do país. Então, a gente deve ter continuidade da reciclagem de ativos, isso deve determinar a velocidade dos investimentos à medida que a gente for conseguindo converter galpões que não são mais interesses da operação por um preço que vale a pena, a gente começa a ver mais agressivo ou menos agressivo o investimento em novas operações. O custo da dívida muito controlado, como demonstrado, pressiona ali o resultado, mas nada que preocupe, sempre acompanhando de perto aqui para entender para onde estamos indo até o momento bem tranquilo com a operação. Deve ser mantido nessa faixa, inclusive ali, quando eu penso dívida líquida sobre PL, que continua estável nos 28,5, de acordo com o casado ali com o terceiro trimestre de 2022. A minha posição está aqui do lado, se começar a derreter, passar abaixo ali dos 15 e 12, vou aumentar a posição. Para mim, a operação no-brainer roda super bem, muito positiva. Feijão com arroz ali, previsível e consistente. A gestão com ótimo planejamento e boa execução, a empresa preparada para tirar proveito do momento, de demanda maior ali por espaço de galpão, especialmente fora dos centros mais nervosos urbanos, dá o longo prazo muito positivo ganho. Os ganhos com a consolidação da expansão feita devem ser muito positivos e devem afetar o médio e longo prazo, aliando o tamanho maior da operação com o menor custo de carregamento da dívida, à medida que a gente vai quitando dívida e tendo um cenário menos negativo, com a atitude conservadora no momento, justamente para garantir que só se comece a, de fato, retomar uma expansão mais agressiva, à medida que a gente tenha uma clareza melhor do cenário futuro. Preço extremamente descontado. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o investiconsciência, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o melhor detalhe, a gente deve ter mais uma análise hoje ainda e amanhã a gente começa tudo de novo. Galera, beijão! Galera, beijão! Galera, beijão! Galera, beijão! Galera, beijão!